Rearte Z estreou na Netflix e se tá achando que a série tem a principal referência de Walking Dead, não é não. Então galera, esse vídeo aqui é de primeiras impressões mesmo, ainda depois vou fazer uma crítica quando assistir tudo, eu tô na metade da série e já parei pra fazer esse vídeo aqui. O que acontece? A série tem uma ideia muito boa, a premissa dela é muito boa, e ela concentra tudo, o principal da ação dela, no ambiente. E por fazer isso, qual é a principal referência dela? Cara, ela chama diretamente e conversa diretamente com o Madrugada dos Mortos, que já teve a refilmagem, que foi até dirigida pelo Zack Snyder, e cara, por ser tudo centrado nesse mesmo ambiente, querendo ou não, o convívio ali entre as pessoas, ele acaba sendo muito importante e muito próximo, tá? O tom da série até agora, ele não é um tom tão sério como era, por exemplo, nas primeiras temporadas do Walking Dead, por isso eu vejo que ele tem um certo distanciamento ao Walking Dead e uma certa aproximação ao que que era o Madrugada dos Mortos, mesmo que ele tem um tom um pouco mais... não esperefatoso, mas ele tem um tom um pouco mais solto, tá? Ele aproveita e usa bastante o trash, assim, só que ele usa esse trash muito bem. Todas as cenas envolvendo os zumbis, elas estão muito bem filmadas, elas têm sangue e muito sangue, e têm toda a parte de maquiagem muito bem feita, e isso tudo dá muitos e muitos pontos pra série até esse momento. A premissa da história é aquilo que tava no trailer pra gente até esse momento, tá existindo um reality show onde eles conversam bastante com o Big Brother, principalmente, e como é que é feito esse reality show é uma coisa bem, cara, inusitada e uma coisa ao mesmo tempo muito interessante, porque se for pensar como funciona o Big Brother e como tá funcionando esse reality show, cara, ele poderia funcionar num mundo real e seria bizarro, mas ao mesmo tempo ele acha que iria funcionar, acho que as pessoas iriam ter uma certa ligação. Claro que os personagens, tá, tirando isso, eles têm estereótipos que precisam ter por uma série assim, e até agora, no momento da série, eles estão funcionando, por mais que eu ache que, obviamente, tem alguns excessos em alguns personagens, eu quero ver pra que ponto vai e qual maneira que eles vão utilizar, porque até agora, como eu cheguei na metade da série, eu já tive um bom apanhado pra entender o que é que eles querem falar com tudo isso que tá acontecendo. Então até agora, tô gostando bastante, mas vamos ver se esses excessos que eu tô começando a ver em alguns personagens, a maneira que eles vão lidar com isso. Então é isso, reality show tá valendo muito a pena, e confere lá também, aproveita aqui e deixa esse like e se inscreve no canal, e até a próxima!